Uma hora e vinte e três minutos, vamos voltar a falar a respeito de economia aqui no meio do dia, assunto importante que tem tomado conta do noticiário também. Nos últimos meses o Conselho Nacional ou o Conselho Monetário Nacional vai se reunir amanhã num encontro que pode mudar aí para o ano que vem, sobretudo, e ainda para o segundo semestre, claro, os rumos da política monetária no país. A estratégia futura do Banco Central sobre os juros pode passar por ajustes a depender justamente das decisões tomadas pelo colegiado sobre as metas da inflação. E quem participa desse colegiado? Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, o Planejamento, Simone Tebet, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ainda não está clara a proposta do governo, mas alguns economistas apontam que a meta da inflação deve mudar. Na verdade, a meta deve passar de ano-calendário para a contínua. Essa talvez seja a principal mudança. Mas o que isso significa de fato? Quem vai ajudar a esclarecer para a gente? Já agradecendo por atender a Band News FM e também pela gentileza com os nossos ouvintes. Gésner Oliveira, economista sócio da Goa Associados e também professor da FGV. Gésner, obrigado mais uma vez por atender a Band News FM. O que de fato significa, hein, Gésner? Meta contínua, meta anual? Diga. Olha, primeiro um prazer conversar com os ouvintes, conversar com vocês. Na verdade, é muito importante se dar conta que quando se define uma meta, para o ano-calendário, você tem mais rigidez. Você está trabalhando a meta para aquele ano. Quando a meta é contínua, significa olhando 12 meses à frente. Então, você vai olhar de uma maneira muito mais precisa. Porque quando você estabelece a taxa de juros, ela tem um efeito sobre a inflação, mas esse efeito demora um pouco para acontecer, algo entre seis meses, nove meses. E a gente viu isso, sobe a taxa de juros, sobe a taxa Selic e só depois que a inflação cai gradualmente. Quando você tem uma meta contínua, você tem mais flexibilidade para ir fazendo uma sintonia fina na política monetária, alterando a taxa de juros, olhando 12 meses à frente. E você, então, fica mais fácil você cumprir aquela meta. Fica mais preciso e mais fácil para você cumprir a meta de inflação. É por isso que a meta contínua é mais eficiente do que o ano-calendário. É por essa razão que se cogita essa mudança que talvez o Conselho Monetário Nacional venha fazer. Fábio e Renan. O objetivo da medida é, então, tentar dar essa flexibilidade maior à política de juros do Banco Central. A gente vem falando muito aqui dessa decisão do Copom a respeito da taxa Selic. em agosto a gente vai chegar a um ano com essa taxa estacionada em 13,75% ao ano. Essa possível mudança nessa reunião de amanhã pode mudar a forma como o Banco Central olha para a taxa básica de juros. É, na sua visão, um jeito seguro de fazer essa mudança? A gente está num momento seguro para fazer isso, para esse olhar? Eu acredito que sim. Eu acredito que é um aperfeiçoamento correto. Não vai afetar, não vai representar nenhuma guinada, não é uma mudança radical na política monetária. E é algo mais preciso, algo que dá mais flexibilidade. Acho que seria uma boa mudança fazer isso. Se o Conselho Monetário Nacional, porventura, viesse a mudar a meta de inflação, hoje nós temos uma meta de 3%, por exemplo, quando a gente olha para 24, 25, se ele mudar a meta, aí já é uma mudança maior na política monetária. Eu acredito que esse aperfeiçoamento é oportuno, ele poderia fazer, não teria nenhum impacto negativo e aumentaria a flexibilidade da política monetária, que sempre é positivo. Essa seria justamente a minha pergunta, Gessner. 3,25% para esse ano, 3%, pensando em 2024 e 2025, eu ia perguntar justamente o que seria mais impactante, mudar a meta ou fazer simplesmente essa alteração para a contínua? Qual a diferença básica, na verdade? Olha, não há dúvida que mudar a meta é que tem mais impacto. Porque acho que os ouvintes podem entender da seguinte forma. Se o Comitê de Política Monetária fala assim, olha, agora a meta de inflação não vai ser mais 3% para o ano que vem, ou esse ano é 3,25 como você falou, não vai ser mais 3%, vai ser 4%. As pessoas vão falar, bom, então a política monetária vai ser mais condescendente com a inflação, mais tolerante com a inflação. E é curioso, porque o que acontece é que o mercado começa a ter uma expectativa maior de inflação. Então, você vai negociar um contrato, você vai reajustar seu preço e tal, você vai falar, a inflação vai ser um pouco maior, porque agora o governo está mais tolerante com a inflação, ele até aumentou a meta de inflação. As expectativas inflacionárias sobem e acaba frustrando a política. você põe a meta em 4% e aí as expectativas inflacionárias podem ir ali. Parece que seria mais seguro não mudar a meta inflacionária, mantê-la em 3%, mas, como eu disse antes, essa mudança para o monitoramento contínuo, para uma meta contínua, parece uma boa medida, daria mais flexibilidade. E o Brasil tem condições de buscar, de perseguir essa meta de 3% de inflação. Porque, afinal de contas, não é, Fábio, Renan e ouvintes, afinal de contas, o pior imposto que existe, sobretudo para as pessoas mais pobres, que não conseguem se proteger contra a inflação, o pior imposto que existe é a erosão que a inflação causa no salário, a perda de poder aquisitivo do assalariado. Portanto, manter a inflação baixa é um ativo muito importante para qualquer país. Sem dúvida alguma. Gésner, você já explicou para a gente quais são as possibilidades, mas há algum sinal já dado do que realmente vai sair da reunião de amanhã? Quer dizer, as possibilidades são essas. Mas, de fato, há sinais que mostram é isso que vai acontecer? Eu tenho a impressão que há no governo, o governo tem maioria no Conselho Monetário Nacional, maioria no seguinte sentido, tem a, como você explicou muito bem no início, tem a ministra do Planejamento, a Simone Tebbels, tem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, ele é de um Banco Central independente, então ele não é propriamente alguém do governo. Então, em princípio, o governo poderia fazer dois a um, digamos assim, e subir a meta inflacionária. Aparentemente, o presidente do Banco Central não seria favorável a aumentar a meta de inflação. Ele não afirmou isso, mas a gente pode, talvez, deduzir das posições que ele tem defendido. O presidente da República tem sido favorável, tem feito declarações a favor de uma mudança da meta. Mas eu tenho a impressão que o governo se dá conta de que você precisa ser muito cauteloso, muito cuidadoso em não fazer mudanças abruptas na política monetária, que podem acabar prejudicando a política econômica e a economia. Nós tivemos alguns aspectos positivos de redução da inflação, sinais de redução da inflação. Temos condições, a partir de agosto, de começar um ciclo de reverter alta da taxa de juros, de começar um ciclo de queda da taxa de juros, tenho a impressão, tenho um sentimento apenas de que haverá cautela e não haverá uma alteração na meta. Mas é apenas um feeling, não dá para a gente saber de antemão, Fábio e Renato. Enquanto a gente conversa, tem posicionamentos importantes de setores diretamente envolvidos com essa questão. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostra agora o posicionamento do Itaú, que espera justamente que essa reunião possa dar projeções melhores da inflação e, como a gente vinha falando, de corte da taxa de juros no Brasil. Giesner, vou aproveitar a sua presença aqui para explicar um ponto para a gente, para a gente aqui e também para os nossos ouvintes. E voltando um pouquinho e falando da última reunião do Copom. A taxa Selic foi mantida em 13,75, como o Renan disse ainda há pouquinho, em agosto vai completar um ano que ela está estacionada em 13,75. Só que é o seguinte, e esse é o ponto que eu queria que você explicasse para a gente. Lá em agosto do ano passado, quando a taxa chegou a 13,75, ela vinha já crescendo, estava em 12 e alguma coisa, até chegar em 13,75. A inflação dos últimos 12 meses, contando julho de 2022, o mês imediatamente anterior à taxa de 13,75, estava em 10 e alguma coisa, 10,50, 10,70. Agora, essa inflação acumulada dos últimos 12 meses está em pouco mais de 3%. É uma diferença muito grande. E a taxa Selic permaneceu estacionada em 13,75. Isso sem falar, claro, no juro real, que se disparou. Porque a inflação lá dos últimos 12 meses era 10 e pouco, agora a inflação dos últimos 12 meses é 3 e pouco. Faz sentido isso, Géssner? Por que que com a inflação tão diferente a taxa de juros foi mantida por tanto tempo? Olha, na verdade, você precisa sempre pensar que quando você muda a taxa de juros, os efeitos, como comentei antes, os efeitos são defasados. Eles demoram a ocorrer e você não tem absoluto controle de uma mudança imediata e quando você erra na dose e eventualmente se você reduz a taxa de juros cedo demais e a inflação eventualmente volta a crescer, daí você tem que aplicar um remédio ainda pior, quer dizer, com um aumento ainda maior. E há uma série de outras razões também pelo fato de que o controle não é tão eficiente no Brasil como deveria ser. Mas tirando essas outras questões que a gente pode discutir uma outra vez, a verdade é que chegou a hora de você começar um ciclo de baixa na taxa de juros a partir de agosto. Essa redução da inflação que nós assistimos ela permite essa redução da taxa de juros a partir de agosto, teve uma componente importante que foi a redução das commodities no mercado internacional, isso ajudou muito, vários preços no mercado internacional acabaram cedendo e isso ajudou bastante essa queda, naturalmente houve aspectos também da evolução do preço da gasolina, dos combustíveis e da tributação menor, então isso deu esse espaço. Agora, é natural que você evite movimentos bruscos ou ações bruscas porque aí realmente você pode frustrar uma elevação da taxa, uma queda da taxa de inflação. Fábio, por exemplo, você tem até um mês atrás, até poucas semanas atrás, ainda havia um componente, aquilo que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, chama núcleo, há vários núcleos da inflação, há várias formas de você captar a pressão inflacionária e também um outro indicador que é o índice de difusão da inflação, quer dizer, qual o percentual de preços que ainda está sob pressão, até poucas semanas atrás, você ainda tinha uma pressão existente, subjacente, bastante forte. A partir de agora, há um espaço para reduzir. Então, por mais amargo que seja a questão de juros altos, a verdade é que o Brasil acabou conseguindo controlar uma pressão inflacionária que ali na saída da pandemia e da guerra, foi muito forte no mundo inteiro. Gésner Oliveira, economista, sócio da Goa Associados e professor da FGV, muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, é um prazer, Renan, é um prazer, Fábio, e um grande abraço a todos os ouvintes da Band News FM. Obrigado, Gésner, pelos esclarecimentos.